Filha! Filha! Ai, Santinha. Eu te assustei? Desculpa, eu tava aqui pensando, não percebi quando chegou o que foi. Eu vim dizer que a febre da mudinha já baixou. Ai, Santinha, não sabe como eu fico feliz com isso. O médico disse que em oito dias ela ficaria bem, que sairia de perigo, e isso eu desejo com todo meu coração. Depois ela vai precisar de uns dois meses pra se recuperar por completo. Sabe de uma coisa? A mudinha anda um pouco teimosa. Teimosa? Sim, não quer tomar remédio se não for com o perigo. Bom, não é difícil imaginar por quê. Eu não tô pensando mal, nem pensando bem, não sei. Mas me dá a impressão de que ele está apaixonado pela mudinha. Prontinho. Só mais um, tá bom? Mas a mudinha já tem um filho. Acha que o perigo ia gostar de cuidar do filho de outro? Ué, se ele realmente a ama, vai se casar com ela e o menino vai passar a ser um filho pra ele. Isso é o que deveria ser. Pois é, Santinha. O ruim é que, muito em breve, a nossa vida em comum vai acabar quando a gente tiver que sair daqui. Ah, eu não sei como eu posso estar fazendo planos pros outros se eu mesma estou aqui perdida. Ah, minha filha. Ai, Santinha. Quer saber? Por favor, manda prepararem o meu cavalo. Vai sair? Vou. Vou falar com alguns arrendatários. Vou começar a luta. A luta? É, isso aí. Eu não vou ficar aqui, sentada, sem fazer nada, implorando aos céus, me lamentando. Ainda mais, agora que um engenheiro veio aqui me oferecer apoio. Eu acho que foi Deus que o mandou. Aqui está a comida da doentinha. Me ajuda. Eu ajudo. Está vendo os gestos que ela faz pra comida? Essa menina não quer comer nada. Mas você tem que comer. Vamos ter que dar a força. Não, eu vou dar, Dona Santa. Se ela não quiser engolir a comida, quer saber? Aperta o nariz dela. Ou lhe dá uns bons cascudos. Eu te autorizo. Tudo bem, eu vou deixar você com ela porque tem coisas pra fazer. Está bem, sim. E você come, come. Come. Anda. Vamos. Abre a boca. Amémonos de novo como antes. Provemonos la luna en este instante. Si ora, grígate. Amémonos la luna en este instante. Amémonos la luna en este instante. Amémonos la luna en este instante. E aí